Sim galera, sim, faz BA, returne, returne dos faz bi, dos faz bromba, dos faz bombas, tu, que eu primeiro não tenho pra Android, e sim, o novo mascote do canal tá aqui, é o Magic Tufna Ford, com o índole do esqueleto bugado, esse animatrônico de bola aqui, literalmente, eu vou gravar ele agora, e aliás, outra coisa, vai sair em breve, Plants vs Zombies, as comédias, e vocês vão gostar, vai sair em breve, bem em breve, por causa da quarentena. Eu não sou responsável por morte, exijo causa morte, e hoje tem que... Ah! Tá pegando ali, ó. Eu disse que é um rock, que é tudo. Feito pelo Scrub, 3D Models, 3D de rum, Cara, o Toon, o Toon se trabalha nesse jogo, caramba gente, esse foi o barulho mais alto que a gente viu. Fiz um barulho, um new game, vai. Hospital Velho, transformado em um dinner de, em um bagulho de horror, por que? Faz Bears Horror Diner, no Hospital Velho. O Hospital Velho vai virar um negócio de horror. Garçom, eu gostaria de um, eu gostaria de um camarão, a, 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 eu gostaria de um ca, um câncer, um ca, um camara câncer, a parmesiana. Não, com uma latinha de coro, e também uma bebida de coro, ou, tá pega. Hum, 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 hum. Hum, olha lá os bichando, piscando tudo. Tá tudo piscando com essa baladinha. Hum, 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 hum. Morreu muita coisa. Morreu muita coisa. Tá, eu não posso colher muitas coisas. Morreu muita coisa. Morreu muita coisa. Morreu muita coisa. que foi usado, ou que foi usado no 1970s e tudo. Mas, enfim, o lugar foi chamado Joe's Pizzeria e Funhaus, ou algo assim. O animatronics foram Joe the Alligator, Toxic the Wolf, Vasco the Dragon, e Baelor the Spider. These animatronics foram usadas por murders e tudo, mas você não pode dizer nada porque eles são a razão por que os animatronics closed down. Eles closed down porque de murder. Oh, e esses animatronics do move around, e também freddy e bonnie. Eles foram os únicos que nós achamos de um fogo, de outros lugares. Mas, então, você tem seis animatronics para olhar para. Então, se vocês veem você e eles vão por a sala, e você não está olhando para baixo, eles provavelmente vão te matar no lugar, então, você quer ver... O que é isso aí, meu amigo? Caramba, que hospital. Ah, não, Corredor do Inferno. Minha insanidade vê a cabeça... Nossa, por que essa linha é tão larga? Você tem que dar um giro de... É difícil de ver as câmeras, tá ligado? Eita, olha lá, o bichão com uma bola. Esse bug estava aí. Bichanos. Cadê os bichanos? O cara está todo quebrado lá dentro. O que é aquilo ali? Telos. Esse lugar é grandão, velho. Não estou vendo nada. Eita, asqueira. Aquele sumiu. Acho que ele está... Eita, asqueira. Olha ele aí. Olha o ladrãozão. Hum, ladrãozão. Homem macaco está chegando, galera. Galera. Galera, está muito escuro esse lugar. Corredor ruim. Corredor do ruim. E o lugar... E a oficina que é mais larga. E... Meu Deus, é um... Mano, o bichão é uma bola. Hum... 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 Vem, o bichão é uma bola. Hum... Hum... Não tem bateria esse negócio. Só fica olhando para o bichano mesmo. O bicho ruim. Olha o bichano ruim. Dudão, Dudão. Parece o Dudão. Olha lá. Cadê o favelado? Cadê o favelado? Cadê o favelado? Cadê a favela? Cadê a favelado? Cadê o favelado? Está aqui na porta. Não está lá. Dudão, Dudão, Dudão. A turma de Dudão. Eita. Está Bisnagueira. Olá turma do Dudão Chegou para o Valor da Paz Olá! Lugar piscando a barra do cão Os boneca é tudo... Esse robô é tudo umas bolas Verso Dudão Esse é o Dudão do Finata Turma do Dudão Chegou Chegou para falar da paz Nosso tempo faz rápido Falar do amor Ui! Quase apagou a tela Turma do Dudão 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 A turma do Dudão Espero que eu não aperte o botão para sair do jogo Olha lá o corredor dos infra O ventilador é maior que um ser humano É maior que a cabeça do... A turma do Dudão chegou Chegou para falar da paz Falar do amor Oh Dudão 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 Turma do Dudão Opa! 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 Dudão 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 Dudão